Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer conheceu hoje em Campinas, interior de São Paulo, o projeto Sirius. A iniciativa coloca o Brasil na liderança mundial de produção de luz sincrotron, uma tecnologia que gera benefícios em áreas como saúde, energia e meio ambiente. A luz sincrotron ajuda, por exemplo, a desenvolver nanopartículas para o diagnóstico de câncer e combate a vírus e bactérias. O projeto Sirius vai ampliar essa capacidade de fazer pesquisa e produzir novas tecnologias. Cerca de 80% da obra está pronta, com investimentos de quase 2 bilhões de reais do governo federal. Após a visita, o presidente Michel Temer afirmou que esse projeto é um exemplo do que os brasileiros são capazes de produzir. O que é o Brasil? Acabei até de registrar, e os senhores e as senhoras estão registrando, que este fato deve ser divulgado não só ao Brasil, para que os brasileiros cada vez tenham mais orgulho do seu país, da sua pátria, mas, se possível, transmitido para o exterior. Nas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a defender a reforma da Previdência. Para ele, a reforma não é uma questão de opinião política, mas sim uma necessidade para garantir que todos tenham certeza que a Previdência terá recursos para pagar as aposentadorias. E o governo continua negociando pontos da reforma da Previdência para garantir a aprovação da proposta na Câmara. Após encontro nesta manhã com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, anunciou quais itens podem ser alterados. Nós podemos, sim, discutir, digamos, conceder aos agentes penitenciários o mesmo tratamento dos policiais em termos de previdência? Podemos. Por sinal, temos já uma manifestação de apoio dos agentes à reforma no caso dessa inclusão. Pedimos que eles busquem votos. Podemos incluir uma transição para os servidores anteriores que adentraram o serviço público antes de 2003? Podemos. Estamos esperando votos. Então, o projeto ainda pode, digamos assim, ser aprimorado, desde que não deixem de estar presentes aquelas questões que nós consideramos como pilares dessa reforma. Que é a idade mínima, uma idade mínima estabelecida e o mesmo regime previdenciário para todos os brasileiros. Maru informou ainda que na próxima segunda-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, vai se reunir com os líderes dos partidos que apoiam o governo para debater sobre a proposta de reforma da Previdência. Ele garantiu também que a ideia é que a votação na Câmara seja ainda em fevereiro. O ministro da Secretaria de Governo falou também que depende do presidente Michel Temer a criação do Ministério Extraordinário da Segurança. Segundo ele, a pasta iria ajudar os estados no combate à violência. É um ato de coragem, nesse momento, nós criarmos um ministério, mesmo que extraordinário, da segurança pública, porque essa é uma, digamos, uma função a princípio dos governos estaduais e com a criação do ministério ela passa a ser, digamos, também uma questão a ser tratada pelo governo federal de forma mais permanente, porque nós estamos tratando disso, não é uma situação que está fora do governo. Todavia, o presidente, como é característica dele, a coragem é uma das principais características do presidente, ele entende que o governo deve avaliar, sim, a possibilidade de criar um ministério e avançar nessa situação. Mas a palavra final será dele a partir do momento em que receber os estudos e participar dos debates que estão sendo conduzidos ainda internamente no governo. As instituições financeiras reduziram em quase 5 bilhões de reais a previsão do déficit primário do governo federal neste ano. A nova estimativa agora é de um resultado negativo de 149 bilhões e 180 milhões de reais. Mas os números indicam que o governo deve atingir a meta do ano e estão no prisma fiscal, segundo o relatório divulgado hoje pelo Ministério da Fazenda. E o IGP-10 desacelerou e ficou em 0,23% em fevereiro, informou hoje a Fundação Getúlio Vargas. O destaque foi a queda de preço dos produtos agropecuários no atacado. Com isso, a inflação acumulada por esse índice no ano chega a 1,02%. Em 12 meses, o IGP-10 acumula a queda de 0,42%. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.